O meu nome é Ivo Marques, Moraes de Lima, quantos anos, Ivo? 18 Você está preso aqui pelo que, Ivo? Hã? Você está preso aqui pelo que? Ah, eu não sei, os caras falam que eu peguei, que eu estava com ar, mas eu não... Você está cozidão? Ah, eu também esgolho. Cozidão, Pé? É verdade, eu também esgolho, mas, olha aqui, ó. Qual que é o teu apelido? Qual que é o teu apelido? Você está no segundo? Não tenho apelido. Eu não tenho apelido. Tem passagem? Não, pior que não. De manhã eu não tenho, eu tenho 18 anos. Usuário ou não? Hã? Se você é usuário? Ah, eu dou usuário, cara. O que você gosta de usar aí? Hã? O que você gosta de usar? Eu gosto de tomar uns gole. Eu gosto de tomar uns gole mesmo. Você está falando usuário de droga ou não? Não, Dede. Eu gosto de tomar uns gole. Eu gosto de tomar uns gole. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL